Beleza galera, estamos aqui com meu amigo João Mariano, ele que vai levar a gente para dar uma volta no Rio para mostrar inclusive o nível da água para as pessoas que querem saber aí Olha o pessoal que está usando aí a canoa para dar uma namorada, bacanizado Abraço galera Olha onde é que está o nível do Rio Grajaú aqui galera Olha o movimento do Bruto Então nós vamos ligar já já aí a voadeira aqui do meu amigo João Mariano João Mariano Da pesca Aô garoto, você vai regular esse fogo aqui que agora essa imagem aqui vai ser federal viu E pode acorchar o dedo no like aí que não tem despeda para isso não, bora gravar Pega uma chanatela aqui caindo no Rio Grajaú Saindo do canecão aqui, olha a manau Olha aqui no tal nível da água ali companheiro Olha aí como é que está, vira-sema liberada Galera não perde tempo não A gente vai subir sentido ali a ponte de cimento para dar uma gravada para você Olha como é que o Rio está bonito hein Como é que o Rio está bonito meu garoto Você que está assistindo nosso programa obrigado pela audiência Queria agradecer aqui meus companheiros que estão proporcionando para a gente essa oportunidade de gravar um riozão para você aí Está aqui ó, gente boa Muito bom Aqui meu líder também Está ali o garoto Agora segurando que a minha porta rachou Bora mostrando aqui ó, vamos subindo aqui, dá uma diminuída aqui na claridade Pedral de Pedral Aqui é o Pedral né Pedral que é a grande pescada Tudo submerso Graças a Deus que é por isso Cena linda rapaz, parece que nós estamos na Amazônia mas não, acredite você, estamos no coração da cidade de Grajaú Olha aqui ó, aqui é tipo um purãozinho o negócio Calma É purão, aqui é o purãozão né É Nossa Senhora, eita que imagem bonita Esse é o nosso programa, o programa está na tela Imagem excepcional Vamos dar uma gravada para você, obrigado meu garoto que aqui quem sabe faz ao vivo Obrigado pela oportunidade Vamos lá atrás Vamos lá atrás Vamos subindo aqui sentindo a ponte de cimento Tem aqui, tem uma manhãzinha do barqueiro aí para você poder controlar, se a água aqui também é bom, certo? Ah, é de espalhado Aqui na manha ó Tá vendo aí O programa Chanatella é o programa da galera para você que nos assiste pelo Youtube, também pelo Instagram Todas as nossas plataformas digitais Inscreva-se no nosso canal, isso faz toda a diferença para a gente Para que a gente se sinta motivado para fazer cada noite mais matérias como essa, né Nós já estamos vendo ali a ponte de cimento Olha que imagem linda, cara Mais de 20 anos de Grajaú É trindas e vindas Muitas pessoas mais lindas como essa Há quem diga que também já é uma das últimas cheias, né É a maior de dois anos A maior desse ano A maior padrasto aí A maior desse ano A maior desse ano A maior desse ano A maior desse ano Moçada, muito obrigado aí pela oportunidade Vamos subindo e gravando nas imagens Uma parceira aí ó Deixa eu ver aqui a força da água vai jogando o barco de lado E para lá Vamos fazer uma Uma imagenzinha aqui para os meus companheiros Ganhei hoje o Domingão Bom demais Alô Loja Sorriso Alô Bodeca do Machuê Agora em dois endereços Tanto na rua Capitão Joaquim Ferraz que era tradicional E agora também lá na Vila Tocô Na rua Progresso Menino Progresso Casaiá aqui para tirar uma foto com os meus companheiros Show de bola Tarde boa Acho que vamos aproximando aqui ó Isso aqui tudo é o centro da cidade Ele é bem... Bem próximo Bem... Vamos começar a área a cidade Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Olha aí Olha aí Olha aí O negócio está gravando tudo aqui, né galera Programa Cheio na Tela Imagem linda, imagem bonita Sim, tá linda Hoje nós estamos gravando tudo aqui, viu galera Programa Cheio na Tela Amanhã você é nosso convidado especial Para ligar sua TV ao meio dia Para acompanhar tudo Inclusive a cheia Uma das últimas cheias espetaculares Do nosso rio tradicional Rio Grande Aú Obrigado Tem que ir desguiando dos poucos que aparecem, né? Você pode danificar também o barco, né? Danifica o barco, né? Danifica o barco Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Alguma madeira descer Vai chutar o barco da gente Mas com certeza o piloto aí é o profissional Aô profissionalzão garoto A gente já sabe onde subir, sabe? Olha o Rio Grajaoi dando um show de bola Olha a T6i aí comendo no centro, moleque Já dá uma regulada aqui nela Nossa Senhora, essa imagem full HD Estamos chegando aqui ó Há quem diga que essa vai ser uma das maiores temporadas de peixe Inclusive devido aos pescadores terem também me respeitado bastante Respeitamos, é respeitamos Respeitaram bem Respeitaram bem E esse ano o peixe promete vir com força, né? Com certeza Com certeza, garoto Com certeza, garoto Bom demais Aô, o piloto vai sacudido, menino Vai rompendo o Grajaú Opa, olha, esse é o perigo Esse é o perigo Esse é o perigo O que nós estávamos falando agora, fofa? É o perigo Olha aí, a pessoa pular Em cima de uma madeira dessa É fatal, é verdade Isso é muito importante Inclusive nós tivemos um exemplo aí de uma madeira grande descendo aí Pode causar um... Pode causar um grande problema, sem sombra de dúvida Olha aí, meu patrão Nossa Senhora Que imagem federal, hein? Muito bonita essa imagem Obrigado, meu pai Obrigado aos nossos companheiros Que estão aqui também nos dando essa oportunidade Cedendo aí o seu barco Pra que a gente faça Essas imagens até então Diferentes, né? Olha aí que cena, meu patrão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha que espetáculo, meus japos! É um canecão limeteiro atento, ó! Estamos chegando ali no Canequilhas É o Grajaú de outrora O problema é que está na tela, o problema é da galera Nesse momento vamos passando aqui por baixo da ponte de cimiro Mostrando aí a magnitude da meta Show de bola esse passeio, viu? É um passeio que eu acho que inclusive Deveria ser repassado para assumir o Grajaú Fazer um preço barato no passeio do barco, né? Para levar o pessoal para trabalhar, para dar uma curtida para a ponte Aô garoto! Aô garoto! O Grajaú vai Bruno! Estão gravando tudo aí Meus parceiros aqui dando oportunidade para a gente dar uma gravada show de bola Vamos passar pela ponte agora E aí papai! Dizem que quem está voltando, volta mais ligeiro, né? É! É! É isso aí galera! Eu assisto nosso programa todo dia pelo SBT Para a gente é muito importante, viu? São por essas e outras que a gente realmente se mantém na crítica Estou passando mais uma vez Aqui pela ponte Agora aqui é a mina do peixe, hein papai Gragão Maranhão Brasil O bicho é cabuloso A pera vem mesmo Inclusive relatos de arnais aí com mais de 30 quilos dessa região, viu? Olha aí, olha o piauzão Olha o piauzão aí, ó Olha o piauzão aí, ó Direito, pô Deixa eu dar uma mostrada bacana nele aqui, ó Olha o piauzão Aô, piazão, cabeça gorda Ah, esse aqui é o tradicionalzão, cabeça gorda Valeu meu garoto, obrigado aí pela filmagem, viu? Estou de bola! Estamos cortando aqui o canecão Agora vamos descer aí, sentindo o bimboeiro A gente tá ficando Tomar uma piauzinha ali com o peixe frito Chega na ponta aba agora, ó Aô, garotora, chega na ponta aba Eu acho que esse passeio deve ser feito por mais pessoas Porque é muito bacana, né gente? Nessa questão aqui, seria mais adequado que a gente tivesse vindo de colete Porque mesmo sabendo nadar isso é uma coisa essencial Mas da próxima vez a gente vai vir realmente mais equipado Até porque foi uma coisa bem improvisada Mas obrigado a si mesmo pela sua audiência Estamos passando aqui agora pela tradicionalíssima ponte de tábua Um ícone do turismo drajauense Cruzando aqui, dando um close nela aqui de costa Show de bola! Lá galera acima o Bradesco, aquele tipo de coisa É no centro da cidade Isso aqui nós não viajamos muito tempo pra chegar Lá galera aí, do amor! Olha o porto da Nanana debaixo d'água aí, garoto! Olha o City Cage Olha o City Cage aqui, as gameleiras aí tudo topadas Inclusive nessa região aqui foram algumas regiões usadas Na época aí que vinham os navios Os navios não, os batelões, né? Os navios não, os batelões, né? O navio é muito, muito forte pra falar Mas eram grandes batos que atracavam aqui Trazendo especiarias Vamos dar um close na galera aí, ó Olha a galera aí Alô, meu amigo Guilherme! Galera aí aqui no City Cage, gente, ó Tudo de bola! O programa chama a tela gravando tudo! Olha aí, o que no verão serve de brincadeira pra muita criançada Agora no inverno, papai, respeite, viu? São Pedro quando abre as águas É lapada E nessa brincadeirinha nós vamos dar uma brincada aqui pelo meio do rio Olha o barqueiro aqui, ó O barqueiro aqui desviando do movimento, ó João Mariano Olha o João Mariano aí na área aí, ó Só no comando aí do movimento Não topa numa gaia Aô, João Reino! É isso aí, galera! Grajaú! De muita tradição, de muitas histórias E o programa chama a tela Nessa oportunidade aqui Dada pelos meus amigos e também por Jesus Cristo A gente vai gravando, fazendo um passeio até então Nunca antes gravado por tamanha resolução, né? Virar nossa câmera Na verdade essa cheia desse ano, ela Ela é uma das maiores, né? De alguns centros Mas a água já... Em 2009 Em 2009 Mas a água... Em outra época a água já chegou ali na... Mas a água já... Em 2009 Inclusive... Na época foi feita uma reportagem aí pelo amigo Saboia que... Gravou... Ele tava até embarcado, né? Tava embarcado pra poder fazer as imagens É... 2011 2011, né? Nossa... Nossa... Que visual, hein amigo? Olha o visual! Coisa linda! Aqui não é o Limoeiro ainda não, né? Como é o Limoeiro ainda não, né? Como é o Limoeiro ainda não, né? Estamos chegando aqui na área da rodoviária já, né? Não, João Mulato... Ainda é centro, né? Ah, ainda é centro, né? É centro, centro, centro Ah, tá... Porto João Mulato Tirareia, Tirareia Porto João Mulato é areia Já... Já... Já na época do... No verão, eu só tirarei aqui, ó De um lado Tá certo Aí no caso mais abaixo é o Porto do Limoeiro, né? Claro! Olha aí o tanto que a água subiu, papai Esse é o programa Xô na Tela O programa que embarca com você Nesse inverno excepcional Aqui na cidade de Grajaú Meu patrão é água pra caramba, hein? Show de bola, obrigado parceiro Vamos lá Olha aí, meu irmão Olha, olha, olha que coisa linda Aqui é o Porto do João Mulato Aqui tem história, viu? É Sério demais, nossa senhora Chega no Messina Falcão Colégio Messina Falcão Dá uma gravadinha aqui O programa Xô na Tela chegando aqui no Porto do Limoeiro Galera ali tá lotada a barraca Meu piloto ali, João Mariano Meus parceiros aqui Acasaiando Acasaiando o fundo E nós chegando aqui pra gravar tudo, ó Gravando tanto pela T6 Como também pelo nosso celular Vamos lá Vamos mostrar A galera já abriu o sorrisão Puxando a tela ali Vamos mostrar numa boa Olha que espetáculo Estamos aqui, ó Chegando Na principal rua aqui da rodoviária, né? Olha só que show de bola, galera Olha o pessoal aí, ó Tomando uma cerveja tranquilo Curtindo bacana O que você achou na tela? Esse é Grajaú, ó Olha aí, ó Esse tempo a galera pega as canoas, a gazaia legal Pra realmente fazer aí O seu passeio Brincar com a família Com os amigos E nós vamos chegando aqui de Magarote Gravando tudo Isso é o mais especial Eu tô chegando quase no Limoeiro Não Beleza, vamos regular o fogo aqui, bacana Regulou? Regulou Pessoal, nós estamos chegando agora aqui no ponto do Limoeiro Está aqui meu parceiro Todo mundo reunido Mais um ponto privilegiado aqui da nossa filmagem Da nossa volta hoje no Rio Pra você que está assistindo a gente pela internet Pelo amor de Deus até Inscreva-se no canal Essa é a nova realidade Onde a gente pode se encontrar Ver e rever várias vezes Olha aí que espetáculo Aqui já é o Limoeiro, né? Legal, ó Muito bacana esse passeio, viu? Nossa Senhora E uma coisa que eu tô até observando e tô achando legal É que o lixo do rio Não existe lixo, né? Parece que a população se conscientizou um pouco Com relação a garrafas, sacolas A gente vê que as margens estão bem verdes Pode até que seja uma impressão minha, né? Olha o banho do Limoeiro Topado de gente ali, moleque Olha, vamos chegar lá e fazer uma cena agora E o programa Cheio na Terra chegando aqui no Porto do Limoeiro Galera ali tá lotada a barraca Meu piloto ali, João Mariano Meus parceiros aqui Agasaiando tudo E nós chegamos aqui pra gravar tudo, ó Gravando tanto pela T6 Como também pelo nosso celular Vamos mostrar, ó A galera já abriu o sorrisão Puxando a tela ali Vamos mostrar numa boa Olha que espetáculo Estamos aqui, ó Chegando Na principal rua aqui da rodoviária, né? Olha só que show de bola, galera Olha o pessoal aí, ó Tomando uma cerveja tranquilo Curtindo bacana Isso é show na tela Isso é Grajaú, ó Olha aí, ó Nesse tempo a galera pega as canoas A gazaia é legal Vai realmente fazer aí Seu passeio Brincar com a família Com os amigos E nós vamos chegando aqui de Vagarote Gravando tudo E isso é o mais especial da nossa viagem Porto do Limoeiro Aqui há muitos anos atrás Atracava aí Pessoas Pessoas que mudariam pra sempre A história de Grajaú Vamos falar um pouco sobre isso já já Esse é o nosso programa O programa Cheio na Tela Galera vai desembarcar já já As pitutas na mão E é isso que a gente faz Trima tudo Beleza, começamos mais uma gravação aqui diretamente do Porto do Limoeiro Olha só que satisfação, que oportunidade ímpar que o nosso programa tem de mostrar aí as riquezas do nosso Grajaú O Rio Grajaú A senhora é genuína de Grajaú Eu sou sim Quando a senhora vê esse rio assim Tão frondoso, como posso dizer O que a senhora sente? Ah, é maravilhoso É bom demais A gente pesca, pega peixe Fica ilhado lá embaixo na Jussara Sofre do sofrimento, mas não desiste Pesca mesmo Gosta daqui, né? Gosta sim, é bom demais Tá certo, muito obrigado Olha o pessoal chegando ali, gente Olha o seu João Mariano, né? Olha, ele veio dando uma rebarbada ali no bando Será que ele sabe comandar o movimento? Olha O cara sabe comandar o sistema, viu? Olha lá Ele vai lá, brinca no barco Beleza pessoal Estamos aqui no porto do Limoeiro Música aqui até então, nunca tinha vindo nessa época de cheia né, mas tá muito lindo aqui ó, as outras pessoas colocam realmente as canoas na água de novo, brincam ali, um momento especial pra eles né, quem não ia gostar de tomar uma cervejinha aqui ó, pinguinha, sossegado, ó muita gente aí, isso aqui rapaz, eu vi que você tá preparado hein, a Palmin trouxe aí o kit mesmo, uma pituzinha no grau, ó aí o movimento chegando aí ó, esse caba aí que sabe como andar, rapaz o cara tem, é pilô de fuga é que chama né, é pilô de fuga, qual é um dele? Gasta não, João, é via acessarão, não, cara aí, não, cara aí, prazer é conhecê-lo viu João, muita prática né, é profissional, mas é porque também foi pescando, foi de dia né, tem com sal, 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 Beleza galera, estamos voltando aqui Já tomamos a nossa aqui no Limoeiro Final de semana aí bacana Vamos voltar agora para as nossas devidas residências A todos os amigos Que é novo o nosso programa Você sintoniza pela Espoagra, pelo Canoeiro Pela Velhinha aqui, também pelo Limoeiro Obrigado pelas suas sintonias Vamos subir, que passa a subir Para descer, tamo Santa Júlia Agora para subir, o negócio é moído Vamos lá, devagar e sempre Olha o João Mariano aí nas quebradas Olha o Raifruto Filoto Raiduco Filoto Raiduco Filoto Raiduco A CIDADE NO BRASIL Vamos testar no piloto aqui, o piloto vai enviar do GAIO Olha esse moleque que está pronto mesmo Rapaz, o cara aí vizinhou do GAIO Vizinhou do outro Rapaz, os homens são brutos Oé, gamelê Vamos lá, galera Vamos subindo aqui pela ponte de Tabo Agora Subindo aí na Macioca Beleza galera, vamos mostrando aqui Chegando aqui na ponte de Tabo Em Grajaó Maranhão Brasil Mostrando a punjança do Rio Grajaô Já viemos lá de baixo Com o pessoal lá, curtindo uma boa família reunida E isso é Grajaó É Grajaó de tradição, Grajaó De muita água E a gente vai gravando tudo Vamos lá Vamos ver se o piloto é bom agora Olha o piloto aí do Zior do Romário Que veio do Bebeto Aí subindo aqui com o Marucil Olha aí, moleque Show de bola aqui na tela do Maranhão Obrigado E nas imagens especiais de programa achando a tela do programa da galera Já vamos concluindo aqui os trabalhos Graças a Deus tudo bem Isso todo ano é esperado Essa cheia Essa renovação das águas Inclusive Os barraqueiros que De fato Tiram sua renda daqui Também sabem Que esse é um momento de respeito E a gente vai chegando aqui E a gente vai chegando aqui Concluindo a nossa brincadeira Estamos chegando aqui Concluindo a nossa viagem Nossa brincadeira Vamos lá no Limoeiro Dei uma brincada sensacional Vai concluindo aqui Esse movimento Olha as imagens de quem está ali Viva Ival na área Ele tem estabelecimento aqui Um apaixonado pelo rio também Coisa boa É isso ai É isso ai pôr rio ainda É isso ai pôr rio ainda Quero que tu deu Que tu quis Mas que Nenhum que tu quis Porra nenhuma que tu quis Obrigado.